Sempre me pareceu lógico, ético e exemplar a noção de que um atleta com excelência olímpica não combinava com drogas. Para surpresa dos que, como eu, sempre acreditaram nisso, a Agência Mundial Anti-Doping alterou seu código disciplinar e, a partir de 2021, não punirá mais atletas por uso de drogas sociais como maconha e cocaína. O usuário dessas substâncias apenas terá uma divertência. Olho no olho, a decisão assusta por vários ângulos. Primeiro, que ao classificar o uso de cocaína e maconha com a leveza de algo social, até parece nivelar o ato ao passar um perfume, tomar uma taça de vinho. É, no mínimo, temerário. Segundo, que ao aprovar o uso de droga para os desportistas, muitos deles, ídolos de adolescentes, acabam por deixar os pais zelosos, que condenam e advertem para os riscos envolvidos no vício, com cara de tacho. Legenda por Sônia Ruberti